Pensa num cara que anda feliz pra cachorro Mas pensa-se num cachorro pra lá de feliz Desde que te vi Que o chão não tem fundo e que o céu não tem Vou cantar ao limão de rir Tudo feliz como um gol numa copa do mundo No fim do segundo tempo da prorrogação Desde que te vi Que a farra pra tudo tem funk No morro do fundo do meu coração Tão raro de se ver Parão pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, o que é que há? Quero ver Quem vai me impedir De sorrir do par e até eu parar Tão raro de se ver Parão pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, o que é que há? Quero ver Quem vai me impedir De sorrir do par e até eu parar Pensa num cara que anda contente pra burro Mas pensa um burro contente que nem um saco Desde que te vi Parei de dar morro em conta de facada Eu quero que eu dou os de rir Todo contente que nem são os gols de chaleira A zaga inteira batida e o goleiro no chão Desde que te vi Não tenho enjoeira nem segunda-feira Tão raro de se ver Parão pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, o que é que há? Quero ver Quem vai me impedir De sorrir do par e até eu parar Tão raro de se ver Parão pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, o que é que há? Quero ver Quem vai me impedir De sorrir do par e até eu parar